Música Olá gente, tudo bom gente? Gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como é que eu arrumo a minha mala pra viagem Vai ser a primeira vez que eu vou arrumar a mala pra viagem Mas eu não vou sair do estado de Sergipe porque eu nunca saí Vai ser uma viagem pro interior da família da minha mãe que é lá em Porta Folha Interior de Sergipe Vou mostrar pra vocês, gente, primeiro eu não sei arrumar a mala Não tenho tecna, ai vou botar as coisas assim pra dar assim Não sei, vou mostrar como é que eu arrumo pra vocês Tô aqui com minha camisa do fã clube, não sei se dá pra ver Focou do Carlinado com o Zazu De Carlinhos Maia Então, gente, eu vou mostrar pra vocês, então Vem comigo Vai tá um pouco escuro e minha sombra tá aqui, né Mas essa é minha mala aqui Eu acabei de comprar ela Hoje é sexta-feira Comprei ela, minha gente, super linda Eu sempre quis ter uma mala preta Sabe? E ela assim Linda, lindinha Foi apenas R$179,00 Aproveitei uma promoção que tava E só pra mim, gente Tá ótimo Então eu vou mostrar ela por dentro Minha gente, não liga bagunça Mas eu vou mostrar pra vocês Ela Ai meu Deus Derrubando a câmera Posso não, né? Vou mostrar ela aqui por dentro Foi uma promoção super bacana Que eu comprei Vai Vai me mostrar aqui Mas É a vida, né Minha gente Não liga bagunça Aqui tá a mala por dentro Deixa eu só pegar a câmera Olha só, gente Ele vem com esse coisinho aqui Que solta, né? Tem um zíper Aqui E aqui Também Ai meu Deus E aqui Tem um zíper Que é pra Botar aqui as coisas E aqui também Ai minha gente Gravar com uma mão Só é horrível E aqui também Tem outro compartimento Do tamanho desse Que também Tem outra coisa aqui Então Eu vou mostrar pra vocês Mais ou menos Como é que eu vou arrumar Como é que eu vou botar as coisas As minhas coisas Já estão aqui separadas É coisa pouca Porque é aqui pro estado São só 4 dias É Sábado, domingo Segundo e terça E aqui as coisas Da minha mãe Que provavelmente Vai nessa mala também E gente Minhas coisinhas Minha gente Que eu não tenho Coisa pequena pra botar Então vai na grande mesmo Então vamos ver se Isso Tudo aqui Cabe nessa mala Então Vou botar ela aqui A câmera Pra mostrar pra vocês Posicionei a câmera aqui Que é melhor pra mim Pra eu botar as coisas Vou mostrar pra vocês Como é que eu vou arrumar aqui E falando algumas coisas Pra vocês As roupas já estão ali Eu dei uma Uma dobrada Deixa eu só pegar aqui Esse é um shortinho Bem folgadinho Que eu dobrei aqui E Fiz essa dobra aqui E vou Dobrar assim Então ela vai na mala Assim Não sei se é um jeito Correto Mas é um jeito Que eu achei Pra botar E ficar Legal Sabe Eu claro Eu já montei Né gente Meu gente Eu vou botar as cuecas Na parte de baixo Sabe Pra botar Sabe Tô levando bastante cueca Porque cueca a gente suja Né Minha gente São cuecas nova Pelo amor de Deus E tem até diamantes Fazendo propaganda Só levo coisa boa Então gente Eu vou botar aqui Vou botar assim Porque aqui Vem coisa em cima E logo em seguida Eu vou botar As minhas camisas Que tão Já dobrado Tudo dobradinha Do mesmo jeito Que eu dobrei O short Que eu te mostrei Então aqui Já tão as coisas Gente eu não sei Se tá correto Mas é a forma Que eu achei Pra botar as coisas Em seguida E logo em seguida Vem os short Aqui tem short Ó Tem short Tem bermuda Vou botar a bermuda Pro lado de baixo Tem esse short De dormir Olha Aqui também é short Aquele short preto Que eu dobrei aqui Pra vocês Vou só acelerar O vídeo aqui rapidinho Porque você já viu Como é que eu vou fazer Né Ai cabelo Só não sei Gente Se vai dar as coisas Da minha mãe E gente Esses utensílios Aqui como Shampoo Condicionador Creme De pentear Perfume Vou levar dois Desodorante Ó Isso mesmo Vai ter que vir aqui Eu vou ver Olha Ah Acho que eu vou botar aqui Vou botar aqui Gente Uma pessoa Inesperiente Né Nessas coisas Que eu nunca Arrumei uma mala Na minha vida Ó Vou botar aqui Eu posso até botar aqui Ó Bota aqui Bota aqui Só se fecha É só se fecha aqui Esse negócio Tem que fechar Aqui ó O meu lado Tá pronto Ai meu Deus Quase espirra O meu lado Tá pronto Agora eu tenho que arrumar O lado da minha mãe Então gente Quando tiver pronto Eu mostro pra vocês Como ficou Ok Tentando arrumar Né gente Então gente Eu tentei Arrumar A mala Né Tô tentando Espero que dê Aquele pote de creme Eu vou tentar arranjar Eu não achei Mas vou tentar arranjar Algum vizinho Minha tia Pra ver se tem Pra não levar isso Muito pronto Porque senão Vai coisar Muita coisa E como eu falei Tentando Esse nome O título do vídeo Vai ser Tentando arrumar Uma mala Né Porque é a primeira vez Que eu arrumo Uma mala Minha mãe Tem uma mala maior Muito grande Mas só que ia ser Muito Muito coisa Pra levar Então eu comprei Essa é a menor Minha gente Não sei Quando o cachorro Começa a latir Ó Isso Ó Deus Não dá Até suei Eu espero Gente Que vocês Tenham gostado Desse vídeo E se vocês Gostaram desse vídeo O que é que vocês fazem Se inscreve no canal Curte o vídeo Compartilha Deixa aqui nos comentários O que você achou Dessa minha arrumação Tentando arrumar Né Minha gente Um super beijo E eu vou mostrar o resultado De como ela ficou Todinha Música Música Legenda Adriana Zanotto